A gente acompanhou na reportagem aí, né, que esse suspeito, ele é vizinho, ou era vizinho ali dessa vítima. A informação que nós temos é que essa mulher morava sozinha e ela não tinha o costume de deixar ninguém entrar na casa. Por isso é que justamente essa suspeita caiu sobre esse homem que mora ali ao lado, já que ela não permitia que uma pessoa estranha estivesse dentro da casa. O doutor Maurício está aqui ao meu lado, a gente vai conversar sobre esse caso. Mas, delegado, a gente então chega aí à prisão desse homem, né, um homem de 27 anos, que teria levado inclusive alguns objetos lá da casa. A gente recorda que na época desse crime, esse vizinho chegou a dar entrevista, comentando com várias pessoas, pousando ali de uma espécie de herói para dizer que tinha ajudado a vizinha. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Exatamente. A investigação, desde o início, já se firmou no sentido de que o suspeito era morador daquela viela. Nós analisamos mais de 12 horas de câmera, que filma as duas entradas e percebemos que, depois do crime, do horário que foi colocado fogo na residência, ninguém saiu daquele local. O que fez a gente concluir que o autor seria morador daquele local ou estaria hospedado na casa de alguém. Agora, delegado, esse rapaz, o que tanto que ele levou, qual que teria sido a motivação? Ele chegou a contar para o senhor o que teria feito em casa dessa vizinha? Qual que era o interesse dele ali? Bom, como você disse, Fred, esse rapaz, ele tentou ajudar ali no primeiro momento, falando que combateu o fogo. Inclusive, ele foi ouvido no inquérito policial como testemunha, para falar o que ele sabia. E ali, naquele primeiro momento, ele disse que pegou um liquidificador emprestado e teria devolvido, e levado até um copo com vitamina para ela em agradecimento. E estaria tudo bem, não viu nada de errado lá na casa dela. E aí, hoje, já preso, ele utilizou o direito constitucional de permanecer calado, não esclareceu nada do que a gente queria. Até aqui, esse homem nem passagem tinha pela polícia? Não, ele não tinha qualquer tipo de passagem pela polícia. A gente acredita que ele foi roubar a dona Sônia, né? E nessa vitamina de banana, ele colocou alguma substância, algum sonífero, que deixou ela inconsciente. Ele retirou os objetos da casa, né? E depois, eu acredito que ele, preocupado em ser descoberto, resolveu matá-la para que ficasse impune. Agora, um crime com requintes de crueldade, né? A gente agradece, doutor, obrigado pela sua participação, Silvie. O crime cruel cometido aí, o principal suspeito aqui, a gente trata como suspeito, até porque é assim que tem que ser, é o vizinho, o homem que morava ao lado, que tinha ali uma certa confiança, ou seja, conhecia essa vítima, a dona Sônia, acabou tirando a vida dessa mulher da casa, levou ali, possivelmente, dinheiro, ferro de passar, um televisor, os objetos de valor que acabou encontrando por ali. Agora está preso, claro, à disposição da justiça. Silvie.